Olá, canalhas. Oi. Boa noite. Hoje eu tô assim, ó, sentindo um ar de tranquilidade na minha mente porque eu vou apenas conduzir um desafio e não participar dele. Eu vou conduzir uma batalha aqui, uma batalha emocionante, que vai testar habilidades de memória, de percepção, de atenção aos games. Detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Eu vou mostrar prints de jogos pra vocês, só que prints extremamente cropados, ou seja, com zoom, uma parte isolada da tela do game, com baixíssima resolução, inclusive, pra piorar a situação. Não foi porque eu não consegui printar direito, não. Óbvio que era de propósito. Vamos lá. Peço para que olhem pra lá os dois, que eu vou abrir uma pastinha aqui. Uma pastinha misteriosa. Vocês estão proibidos de olhar. Sabe por quê? Porque só quem olha é esse olho aqui. Pode olhar. Calma, não pode olhar ainda não. Queria empolpar vocês dois. Então o Matias vai começar. E é o seguinte, Matias. Você tem que olhar esse print e descobrir de que jogo ele é. E após isso, você ganha três pontos. Posso falar já? Calma. Se você errar, você ganha zero pontos. Se você errar, ele vai ter uma chance de falar o jogo valendo um ponto. Entendeu? Então entendeu. Entendi. Olha, eu separei alguns impossíveis, outros ridiculamente fáceis. Sim. E outros ridiculamente difíceis também. Eu olhei, eu sei que tem um jogo lance assim, mas a resolução em volta está me deixando meio pá. Eu acho que seria Alan Wake. Alan Wake? É. Alan Wake 1. Isso. Vamos ver? Aí. Alan Wake. Três pontos para o Matias. Eu vi só por causa do vídeo de vocês, jogando Alan Wake. Nossa, é verdade. Próximo agora é do Lucas. Ué. Você deu bem, né? Porra, Dead Rising 2? Dead Rising 2, essa é a sua resposta? Sim. Não é o Off the Record, é o Dead Rising 2. Dead Rising 2. Dois? Dois. Será que o Lucas fez três pontos ou ele zera? Aê. Mas essa aí, cara, se o Lucas pegasse, era de certeza, né? Três A. Três A. Matias da Galera, sua vez. Próximo print é este aqui. E aí já começou a... Esse é mais difícil, eu diria. Ó, vou criar uma dinâmica aqui, tá? Se a pessoa quiser pagar uma dica, ela pode com dois pontos. Então, se você acertar, você vai fazer um ponto só. Aí tu pede uma dica. Se não souber porra nenhuma, pede uma dica. O cara me veio a 300 jogos com esse tipo de mesa e esse tipo de lamparina. Cara, eu vou chutar GTA 4. GTA 4? Aham. Infelizmente não foi de saber, Matias. Você errou e você tem uma chance. Valendo um ponto. Não três. Deixa eu olhar na direita aqui. Opa, ô, eu fiz uma armadilha também. Eu fiz uma armadilha. Eu vou dar um zoom pra tu poder olhar de mais de perto, ó. Ó, os detalhes. Tô à vontade. É... Falou de quatro? Falou de quatro? É, né? Sente-se ali. A resposta vai surpreender vocês, cara. Quem apostaria, hein? Resident Evil 2. Ah, porra! Cara, te falar, passou pela minha cabeça, tá? Não, pra mim nem passou, velho. Passou pela minha cabeça. Mas vamos lá, então. E agora é a vez do Lucas, né? É. Valendo três pontos, Lucas, esse é o próximo print. Vou te dar um zoom aqui. Ai. Lembrando que você pode sacrificar dois pontos por uma dica. Pode ser, pode ser, vai. Quer uma dica? Quero. Você vai chegar na resposta prestando atenção no tipo de paisagem. Tá, essa foi tua dica? Sim. E é uma ótima dica. Porra! A paisagem é tudo que tu precisa pra chegar no jogo. O que que tu enxerga nessa paisagem aí? Eu sei que é pouco pixel, mas... Árvore e... Red Dead 2? Não. Matias da galera, você tem a chance de fazer um ponto e você já ganhou de herança a dica, né? Ghost of Tsushima. Ah, não. Era? Vamos ver? Ghost of Tsushima. Ah, velho. A dica foi muito característica. O Ghost of Tsushima, ele é conhecido pela sua direção já. Mas esse foi difícil, né, cara? Pô, cara. Então, ó, um ponto, me ajuda... Quatro a três. Quatro a três. Então é isso, quatro a três a pontuação. Agora é a vez do Matias. É. Vamos lá, Matias, valeu três pontos. Que isso, cara? O que que a gente é este? Pode chegar perto, você fica à vontade. Você quer mais um? Ai, subiu. Caralho. Cara, tu não ia botar duas vezes no mesmo jogo, velho. Eu tô me divertindo muito. É. Tu saberia? Eu acho que eu sei. Mas não pode falar. Só se ele errar. Pede uma dica. Mas aí você vai pagar dois pontinhos. É, eu quero uma dica. Quer fazer uma dica? Ah, quero mais essa dica, por favor. Eu vou dar uma dica que vai fazer tu acertar, cara. Ai. Há jogos repetidos nessa lista. Bah! É Resident Evil 2. Isso é o Mr. X a mão dessa porra aí. Você tem certeza disso? Sim, vai. Pode ter sido uma pegadinha. Vai. Tu acha que é Resident Evil 2? Porra! Mr. X. Ele fez o X, você vê? Ele é KX. Por isso que ele é fraco. Lucas da galera, você tem um próximo print. Pode ser uma coisa fácil, pode ser uma coisa difícil. Próximo print pro Lucas é este aqui. Nossa! Assim, ó, vou dizer... Só o dois. Porra, na lata? Na lata. Na lata, sim, na lata. Tem certeza disso? Certeza absoluta. Só o dois. Canalha, caiu, hein? Ei, virei, hein? Virou, fez três pontos, né? Seis a cinco. Seis a cinco. Tá acirrado. Vocês estão mandando muito bem. Caralho. Genial, velho. Ai, mano, fodeu. Olha, vou dizer, tá, é difícil, é difícil. Mas é possível concluir baseado no que tu tá vendo. O que que tu tá vendo? Pá, vem. Cara, eu vou chutar Sense Roll. Sense Roll? Por quê? Porque é louco? É. Qual o Sense Roll? Puta, aí foi. Tem um outro, velho. The Thud? Infelizmente, não é. Não é. Agora sou eu, né? Que jogo que é? Dead Rising 2 Off The Record. Off The Record? Off The Record. Então, você e o seu palpite é Dead Rising 2 Off The Record. Lucas, a galera é sua vez. E a sua imagem é esta. Ah, acho que eu sei. Tu acha que tu sabe? Acho que eu sei. Então, você pode dar o seu chute. Days Gone. Days Gone? Então, você acertou. Sabia. Sim. Essa eu achei que você ia acertar, porque o olho dele é bem característico, né? Eu tinha tirado um print com um boné. Aí era muito fácil. Aí era fácil. Matias da galera. 10 a 5. É sua vez. Você tem que reagir, cara. Ele abriu uma vantagem agora. E você tem a chance de pontuar com este print. Nossa. Por que pariu, velho? Ah, cara. Cara, Matias, você tá se fudendo todo. Resentiu 5. Esse é seu chute oficial? É. Então, você pontuou. Caralho, velho. Cara, tu tá se fudendo todo. Pegou todos os que ele ia acertariedade. Eu chutei pelo filtro do negócio. Lucas da galera. Esse é o seu print. O que é isso, velho? Eu acho que eu sei. Tem elementos suficientes pra concluir, eu diria. Tem, tem, tem. Ah, velho. Quero uma dica. Tu quer uma dica? Quero. Valendo um ponto, então, apenas agora. É um jogo da atual geração. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É pressão, hein? Se tu errava, é pra ele. Eu sei. Eu acho que eu sei o que tu quis dizer com isso aí. ExoPrimal? Você tá com chute? É. ExoPrimal. ExoPrimal. Não sei, cara. Não, não é ExoPrimal. Isso daí. E é muito mais óbvio do que isso, cara. Isso daí é... Eu acho que é Halo Infinite. Halo Infinite? É, só que o meu primeiro chute ia ser o novo jogo do King Kong. Não é. Não é? Não é. Cara, eu só fiquei surpreso, pô. O que é isso aqui, gente? É a ponta de um... Ah, agora foi o Ragnarok! Ah, velho. Nossa, eu esqueci desse inimigo lagarto pra caralho. Nossa, velho. Essa era uma das imagens que se quer esportir. Era mais fácil esportir. Então, ninguém pontuou nessa. Quantos estamos? Dez a oito ainda? Dez a oito. Dez a oito, muito acirrado. Agora sou eu. E é a vez do Matias da galera tentar acertar. O print é esse. Que jogo é esse, Matias? Cara, eu vou chutar, porque eu não faço ideia. Eu vou chutar Sleeping Dogs. Sleeping Dogs? É. Você vai ficar surpreso, mas não é Sleeping Dogs. Não é. Agora a bola está com o Lucas, com apenas um ponto a direito dele, para descobrir que jogo é este. É Mortal Kombat 1? O seu chute oficial é Mortal Kombat 1? O que você acha disso, Matias? É isso? Resposta oficial, Mortal Kombat 1. Lucas da galera, que jogo é esse? Ah, pelo amor de Deus, cara. É o Resident Evil 4? Você está falando de Resident Evil 4? Então, o chute oficial do Lucas está correto. Então, agora é o Matias da galera. Ah, é o Astro Playroom. Não precisa nem fazer rodeio, né? Caralho, mulher. É um Dual Sense. Eu sabia, só que eu não sabia o nome. Então, vamos lá, Lucas. Esse é o seu jogo. Porra, daí? Ah, sacanil bonito, hein? Ah, não faço ideia de quem é esse pé aí. É um pé, né? Eu acho que é um pé. Parece um pé. Cara, depende. Se tu olhar muito, parece que é um bicho. Tá, quero uma dica. É um exclusivo da Sony e da geração atual. É o Spider-Man 2? Não. Não? Não, porque o Spider-Man 2? Ah, sei lá, podia ser, sei lá, o... A cara que eles trazem bizarro dele lá. Eu estou com dúvida entre outros, mas eu vou escutar Hatch and Clank. Qual é o Hatch and Clank? Olha que a porra dele. Porra, é o último que saiu até o cinema. Não, tem que dizer o nome. Eu tenho que realmente falar o nome do jogo? Tem que falar. Cara, sabe qual que é a pica? Tu não sabe saber de si, cara. Hatch and Clank, Hatch and Clank. Mas tem que falar o nome? É, infelizmente tem que falar o nome. Tem que falar o nome? Mesmo o apresentador burro não sabendo. Não fosse um coto, não vou saber por ser. De fato, estamos falando de Hatch and Clank, Hatch and Clank, Rift Apart. Puta, velho, nunca ia ser resultado. Porra! Hatch and Clank, Rift Apart. Foi o jogo da vez. O prêmio próximo, que é a vez do Matias, é este aqui. Isso é Starfield, não é? Um chute assim do nada, direto, Paul. Sim. Vou cagar, Paul. É. Então você pontua, parabéns. Ah, porra, velho. É o caneta azul do Starfield. Caneta azul. Quantos temos? Eu estou com 14. 14 a 14. 14 é errado. Nossa senhora, eu não sabia que ia ser tão acirrado, tão emocionante, este desafio. Que inclusive está valendo 5 reais a partir de agora. Lusqueta da galera, 5 reais de uma cópia. Porra! Caralho, velho. Pô, isso aí é sacanagem. Porra, sacan... Ah, não, pô. Isso daí não existe, pô. Pô, está uma bacalhão legal, hein? Caralho, velho. Não, pô. Dica aí. Dica? Mais dica, óbvio. Mais um jogo mais lendário da Xbox. Cara, é dança ou fãs? Não sei. Infelizmente não é a dança ou fãs, cara. Eu não lembro nada de gravar essa passagem. Apesar de dança ou fãs ser um jogo bem grave. Pois é. Só que esse jogo é mais lendário da Xbox. Sua vez, valendo um ponto, você tem a chance de acertar que jogo é esse. GTA 4. GTA 4? Ah, não. GTA 4 é o chute final do Matias e... Não. Sim, quase. Caralho, caralho. Cara, eu estava achando que era um campo de futebol, pô. É, eu não sei o que era aquilo ali, velho. Então ninguém pontuou. 14, 14. Agora é a tua vez, né? Isso. Vamos lá, Matias da Galera. Este é o seu print. Pô! Eu avisei tinha coisa fácil. Mas é que você sabia qual o código que é? Isso aí é Mortal Kombat 9. É Mortal Kombat 9? Cara, o Lucas ia errar. Mortal Kombat 9. É uma pegadinha. Você ia cair na Arapuca do Ordinco. Perfeito, 3 pontos para o Matias e passou. A dianteira agora. A dianteira, 17 a 14. Lucas da Galera, este é o seu print. Ah, quero uma dica. Quer dizer, uma dica? Quero. Vai certificar dois pontos para uma dica. É um modo de jogo desse jogo. Então a gente está falando de um modo de jogo do jogo. É Klau Fulet Black Ops. Klau Fulet Black Ops, esse é o seu chute? É. Então você acertou, meus parabéns. Ah, o print quase não mudou nada, eu falei. Ei, porra, velho. Está na mesma qualidade. Bom jogo você, que está agora com a chance de contuar três vezes. Esse é o seu print. Isso aí é infamos. Ai, agora eu vou dois. Cara, eu vou chutar que é um. É impossível saber qual... Eu não joguei nem o um, nem o dois, mas eu vou chutar que é um, velho. Mas só, daqui a pouquinho. Tu não sabe qual que é. É um negócio que eu... É um oficial que você pontuou três vezes. Lagas. Porra, mas é tomar... Isso aí também, né, cara? Isso aí é uma coxa? Que porra é essa? Um joelho? É o joelho do Neymar. É uma dica aí. Eu queria uma dica? É o print de um jogo que protagonizou um ponto fraco na franquia. Eles de vocês? Infelizmente, não é Resident Evil 6. Não é. Cara, eu vou chutar o Left 4 Dead 2. Nossa, impossível. Agora foi a Ascension. Caralho, é? Caralho, velho. Pô, mas se tu pegasse só a cueca dele, eu acertava, tá? Se fosse só a cueca, eu acertava. Caralho, velho. Eu nem tinha certeza se era uma coxa. Aquilo ali. Vamos lá, agora você. Você é o print. O que é isso? Ai, só sai. Eu quero uma dica. Tu quer uma dica? Eu quero. Este jogo foi um fenômeno da sétima geração, muito popular no PC. Foi Left 4 Dead 2. De novo? Você teria ousadia de chutar duas vezes? Sim. E errar duas vezes? É o Left 4 Dead 2. Tem qual certeza que é também? Left 4 Dead 2. Eu nunca joguei na minha vida. Parabéns. Nunca jogou, cara. Cara, esse jogo é uma hora prima. Tua chance de buscar agora com este print. Ah, velho. Eu acho que eu sei. É GTA 4? GTA 4, seu chute oficial? Eu acho que eu sei. E a resposta está errada. Ah, vai. Cara. Então a bola foi pro Caio e com o Matias, que tem a chance de pontuar uma vez. Eu vou chutar a Way Out, porque eu não lembro da cor da porcaria do carro deles que eles saem fugindo. Ah, é a porcaria do Mafia 3, velho. Ah, o Mafia 3, eu sabia? Não. Mafia 3, cara. Ah, o Mafia... Ah, cara. Vamos lá, Matias. Esse é o seu jogo. Dead Space 3. 3? 3, 3. Não, não. Pera. 3, não. Calma. Fica tranquilo. É Dead Space. É Dead Space. Não, isso é. É pra caralho. Pode mudar 10 vezes. Só que tu vai ter que falar. Esse é o meu oficial. Tenho certeza que é Dead Space. Eu vou botar que é um remake. Dead Space, que é o que saiu agora. Tu acha que é Dead Space Remake? Uhum. Não é Dead Space Remake. É o 3? Calma, sou eu agora. Agora ele tem a chance de tentar. É. É o Dead Space 1. Tu acha que é Dead Space Wine, né? É, de 2008. Sem ser o remake de 2008. É. Vamos ver então. E... Ninguém sabe ainda, né? Dead Space 1. Ah, tô acertei. Vamos lá. 21 é 16. E, Matias, esse... É ele. É o seu print. Lucas, então, é esse seu print. Alan Wake? Não é Alan Wake. Não é? Matias, sua chance. Cara, GTA 4 agora. Fala, meu Deus. Tem que ser GTA 4. Caraca, mano. E agora, sua vez, Matias. Muito burro, cara. De onde tem item? Esse é o print. Putz. É, eu sei qual que é mais. Qual que é? Não, o jogo é. O jogo... Só que o nome do jogo... Quer um Nice Dick? É o Nice Dick. Então tá. Esse é um jogo da sétima geração de consoles. Sei lá, Ultra e Street Fighter. Tá, mas aí... Um? Porra, tem mais de um do Ultra? Tem vários, velho. Ai, mano. É o um. Caguei. Infelizmente, não é. Então sou eu. É Ultra e Street Fighter 4. É. A dica era a sétima geração, cara. E foi o Street Fighter da sétima. Street Fighter 4. Vamos lá, agora está na vez... Do Lucas. Do Lucas. Tá, vai. Eu nunca sei... O que que é isso? Cara, pelo amor de Deus. É Forza Horizon 5? Infelizmente, não é Forza Horizon. É o 1. Forza Horizon 1? Sim. Um ponto pro Matias. Forza Horizon 1. Eu tenho uma gameplay de 5 horas disso dentro do meu PC. O que eu já vi nesse carro amarelo viajando por aí é brincadeira. Matias da galera, vambora? 23, vai. 17. Sabe qual é o foda? Se eu errar, estou acerta. É o Skate 3. Certíssimo resposta. Skate. Acredito, velho. Skate 2. Então, 26 a? 16. Ai, ai, ai. Tua chance agora de pontuar 3 vezes é essa. Porra. Red Dead 2? Vamos nem fazer rodeio, né? Uou. Red Dead 2 pontuou 3 vezes e foi para 19. Então, agora 26 a 19. Ainda é uma ótima vantagem, cara. Tá bem na... Nossa Senhora. Não é dos vídeos atuais. Eu vou botar uma mesa em Spider-Man 2. Você escutou The Amazing Spider-Man 2? Sim. Você acertou. Ai, que delícia. A versão do Playstation 3 foi tirado diretamente do meu vídeo do World of Jogos, onde eu joguei todos os Spider-Man 2 que existem na história dos videogames. Eu ia falar isso. Infelizmente, eu estou apertando para a esquerda e não está indo. Sabe o que significa? Que eu perdi? Que você perdeu. Acabaram as imagens. Ganhei 5 reais. E uma coquinha. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem mais, a gente traz. Tem um site, inclusive, aparentemente, que faz isso. Então, a gente vai investigar melhor a situação. E aí, eu não preciso ter todo esse trabalho de printar. Mas que eu gostei. De armar... Fazer armadilha. Arapucas. Muitas arapucas do rodão. Tem uma sugestão de vídeo aqui para você continuar se divertindo enquanto não sai uma arapucas nova. Ficamos juntos. Até o próximo vídeo.